É, tem, estão mandando aqui, o do Rondinha. O do Rondinha é Copenhagen Flames 3.0, EG 0.3, Navigame de Fúria, Nip Liquid G2 e Phasing. Lunático, velho, lunático, lunático. Não tem herói que nem astralis. Nada, lunático, 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 cara. Delucional, 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 delucional. Não existe um mundo que você não coloca astralis herói aqui nesse rolê.